Muita gente acha que a vida dos famosos é bem diferente da nossa, que eles não enfrentam nenhum problema. Pois é, nesse vídeo você vai conferir que tem muita coisa igual e que tem muito amor de exemplo pra você. Doze famosos que tem filhos especiais e que são exemplos pra muita gente. Curte e comenta, blog social. Começando! Oi gente, vamos começar por Adriana Araújo e a Bela Giovanna. A Adriana trabalhou muitos anos na Record, mas teve passagem pela TV Globo. Apresentou o Jornal da Record e hoje tá no Jornal da Band. Ela é mãe da Giovanna e tem uma síndrome ortopédica rara e que faz com que a filha tenha muitas limitações. Porém, Adriana, desde a separação do primeiro marido, ela enfrenta toda essa situação com muita alegria, fé e amor. Nunca deixou faltar isso, amor. E ela sempre posta em todas as suas redes sociais fotos com Giovanna, as realizações que conseguiu com a filha e tudo aquilo que muita gente que tem uma filha com uma síndrome rara ou com algo especial possa também fazer. A Adriana se tornou exemplo pra muita gente e além de ser uma grande jornalista, tem mostrado pra mim, pra você e pra muita gente que ela é uma mãe super especial. Já vou deixar a pergunta. Você tem alguém na sua rua, na sua família que é especial? Me conta nesse vídeo que eu quero saber. Como é pra você? A atriz Belkutner já nasceu famosa. Filha do ator Paulo José e da atriz Dina Sfat, ela participou de várias novelas da TV Globo, como O Clone, Verão 90 e Anjo Mal. Belkutner, em 2023, estava super feliz da vida, afinal, o seu filho Davi estava completando 18 anos de idade. Davi foi diagnosticado com uma doença rara chamada esclerose tuberosa, além de ser autista. Davi é fruto de Bel com um relacionamento com Fábio Mondega. Em 2021, ela revelou um pouco da rotina do filho ao jornal extra. O Davi é muito retraído, quieto e ficou ainda mais antissocial desde que entrou na adolescência. Só quer ficar nos games o tempo todo. Se estamos assistindo a novela juntos e alguém chora em cena, Davi não gosta. Quer que mude de programa, de comidinha, de obra, mas não quer ficar triste de forma alguma. Pra Bel, ele é um exemplo de o amor de Deus em sua família. E aí? Eu acho a família super linda. E você? Me conta que eu quero saber. As coisas também acontecem na casa dos sertanejos. Filipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, revelou que seu filho Miguel, de hoje com 5 anos, fruto do relacionamento com a ex Carol Marquesi, foi diagnosticado dentro do espectro altiça. Em entrevista ao programa da Eliana, no SBT, transmitido em 2021, ele falou que a esposa era psicóloga, já trabalhava com esse caso e que pra eles foi um pouco mais fácil. Segundo ele, quando a gente recebeu o diagnóstico de autismo do Miguel, inclusive, foi um acerto muito grande da mãe do Miguel. Por ser psicóloga e por trabalhar na área também, quando a gente recebeu o diagnóstico, ele tinha apenas um ano e oito meses. Foi muito cedo e isso possibilitou que a gente começasse mais cedo que todo mundo, tratamentos e todos os estímulos, e isso foi muito importante para o desenvolvimento do Miguel. Nas redes sociais não falta foto do Felipe Araújo, também da ex, juntinho com o Miguel, que vai se tornar, se Deus quiser, um homem muito feliz e dá orgulho a muita gente. Henrique Fogaça, com certeza você conhece do Masterchef Brasil da Band. Pois é, mas esse ano ele está pertinho de comemorar os 18 anos da filha Olivia. Segundo ele, não foi fácil de início, mas depois foi muito amor e carinho que Olivia recebeu. Hoje, já famosa nas redes sociais, o público já entende que Olivia sofre de uma rara epilepsia e hipotemia muscular, que causa a diminuição dos tombos muscular, em outras palavras, é a resistência do músculo e o estiramento. Ficar em pé sozinha pela primeira vez foi bem difícil. Olivia também sofria quando não fazia uso de canabidiol de vários ataques de epilepsia. Hoje, nas redes sociais, o pai, muito orgulhoso da filha, já que Olivia é super simpática, sempre pousa para várias fotos, sempre está disposta a entrar no mar, entrar na piscina, brincar com todo mundo. O pai disse que fez o trabalho bem feito. Ela com 18 anos, 36 anos ou mais que isso, ele sempre vai estar muito orgulhoso dela. A atriz Isabel Filard fez várias novelas na TV Globo e tem três filhos. O segundo deles, Jamal Anuar. Com dois meses de nascimento da criança, ela descobriu que ele tinha síndrome de West, um tipo de epilepsia que altera o desenvolvimento mental. Isabel falou por várias vezes em vários programas de TV, explicando como é lidar com o filho. Filho, você me ensinou muito sobre superação. Crianças especiais são como borboletas. Tenho o tempo certo de florescer, pôr as asas e sair do casulo. Gostaria que todas as mães do mundo vibrassem com cada movimento de seus filhos. Uma grande conquista para mim. Ajoelhei por ver você assim. Me atirei de novo em seu colo e vou voltar a sorrir várias vezes, porque você é um presente de Deus. Ria e chore quando quiser. Você me fará feliz de qualquer jeito. E aí, Isabel Filard, é um exemplo de uma grande mãe para você? Porque para mim é. Você ama seus filhos incondicionalmente? Sim ou não? Você já pensou em ter trigêmeos e um deles ter uma condição rara? Pois é, o que acontece com a ex-modelo e apresentadora Isabela Fiorentino. Ela é mãe de trigêmeos e um deles, o Lourenço. Segundo a mãe, Lourenço tem dificuldades motoras causadas por hemorragia cerebral quando ainda estava na UTI neonatal. Meu foco não é no que o Lourenço ainda não faz, mas sim nas suas grandes conquistas. É uma batalha diária, mas eu faço questão de tomar as rédeas e transformar o cenário em algo positivo e animador. Lourenço é um cara especial, não só para mim, para o pai, como para os irmãos e toda a família. Ao mesmo tempo, temos que nutrir o lado emocional de todas as crianças. Admitir que às vezes dá raiva, medo, tristeza, elas existem, mas a gente tem que ensiná-los a administrar esses sentimentos e não simplesmente dizer que isso é certo ou errado. Meu filho, eu sempre vou amar muito qualquer um deles, incondicionalmente. Durante 51 anos de sua vida, o nosso querido Jô Soares, que já está no andar de cima, se preocupou muito com o Rafael. Rafael foi o único filho do humorista e apresentador e Rafael era um autista, segundo Jô, com ouvidos que ninguém tinha para a música e sonhava em ser jornalista. Jô foi muitas vezes acusado de esconder e proteger demais o filho. Mas, segundo ele, em uma entrevista para Pedro Bial, seria só para preservar o filho. Normalmente, os autistas não gostam que suas rotinas sejam alteradas e era assim com o Rafael. Ele, o Jô, preferia levar o filho para o Maracanã para curtir um jogo, acompanhar as narrações dos jogos de futebol pelo rádio. Jô, sempre que pôde, levou o filho aos estúdios de TV, às rádios, mas sempre o preservando. Quem conheceu o Jô Soares sabe que ali era uma relação de amor muito intensa. Lembro-me que quando o Jô Soares morreu, em todos os jornais, muita gente discutia por por que o Jô escondeu o filho. Na verdade, cada pai e mãe sabe como proteger cada criança. Sabe o que é melhor? Já esse cara aqui tratou com muito carinho de levar carinho para o filho e ensinar todas as outras pessoas a tratar bem uma criança com autismo. O apresentador Marcos Mion, do Caldeirão com Mion, da TV Globo. Romeu nasceu com um espectro autista e foi diagnosticado logo cedo, mas não faltou amor e carinho. Marcos Mion tratou de cuidar do filho da melhor forma, não escondê-lo, mostrar para todo mundo, dizer para as pessoas como é ser pai de uma criança autista e não só isso. Ele foi à Brasília, procurou políticos e lutou pelos direitos não só do Romeu, mas de todas as mães, todos os pais e todas as crianças e adultos que são autistas. Romeu cresceu, não faz de tudo o que os outros filhos fazem, mas amor e carinho ninguém precisa dizer ou negar. A esposa do Marcos Mion, os filhos do Marcos Mion são prova de que você pode conviver com uma criança autista em muita harmonia e toda a família ser muito feliz com toda essa situação. Vamos aproveitar o vídeo para tirar uma dúvida de muita gente. Rafaela Justus já nasceu famosa, filha do Roberto Justus, apresentador e empresário com o Tiziane Pinheiro. Eles foram casados durante um tempo e Rafaela nasceu. Hoje, ela é enteada do César Trale, apresentador do jornal Hoje da TV Globo. Rafaela nasceu com estenose crâniofacial ou crânioestenose. É diagnosticada logo após o nascimento da criança e normalmente aparece com as síndromes de Crusoe, doença genética caracterizada por alterações congênitas na face e no crânio. E de aperte, doença genética caracterizada pela má formação do crânio, além de diversas alterações físicas. Porém, o tempo foi passando e Rafaela resolveu fazer várias cirurgias plásticas. Inclusive, recentemente comemorou nas redes sociais uma rinoplastia. E as pessoas, o pai, a mãe e o padrasto sempre dizem, com esse olhar e esse cabelo de mel, você vai, com certeza, conquistar o Brasil. E carisma ela tem pra isso. Já esse cara deixou muita saudade. Nascido como Roberto Carlos II, Dudu Braga foi filho do primeiro casamento de Roberto Carlos com Nisse Rossi. Ao virar mundo, em 1968, Dudu nasceu com glaucoma congênito. Como tratamento não havia no Brasil, o nosso rei resolveu tratar o filho na Holanda. Lá, passou por sete cirurgias e com quinze dias de vida voltou a enxergar. O músico conseguiu enxergar até os 23 anos, quando um deslocamento de rentina, enquanto dirigia no Rio de Janeiro, o fez com que ele ficasse cego. E assim, Dudu Braga ficou por boa parte da vida. Mesmo assim, não lhe faltou alegria. Ao lado do pai, ele se tornou publicitário, radialista, chegou a tocar bateria com sua banda, ao lado do seu pai, do Erasmo Carlos, em um especial da TV Globo. Foi um cara que fez muita coisa na vida. Dudu, infelizmente, partiu aos 53 anos de idade, vítima de um câncer, em 2022. Mas, com certeza, amor de pai pra filho, de filho pra pai, nessa situação, nunca faltou. Romário deu muita alegria pra toda a nação brasileira em 1994, quando trouxe, ajudou a trazer pra nós o tetracampeonato mundial de futebol. Ele teve cinco filhos, depois resolveu ter a sexta, o sexto, e aí nasceu a Eve. Ela, com síndrome de Down, conquistou as redes sociais. Quando nasceu, Romário disse, meu Deus, por que isso comigo? Será que eu vou poder com tudo isso? Pois é, ele hoje diz que foi uma verdadeira lição de amor e agradece a Deus por ter tido a Eve como sua sexta filha. O tempo foi passando, a Eve foi crescendo, se tornou influencer digital. Conseguiu milhares de seguidores nas redes sociais e até, depois de participar de um encontro para autistas de todo o Brasil, conseguiu o seu primeiro namorado. Teve muita gente que disse, como assim, Eve namorando já? É, o namoro tá durando cerca de um ano e meio já. E se um dia ela foi preocupação pro Romário, hoje a preocupação é outra. É quando virá o casamento da Eve, que é uma pessoa super carismática nas redes sociais. A gente segue torcendo. Pra encerrar, Silvia Bravanel, filha do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. Ela tem uma filha, chamada Luana, hoje com mais de 20 anos, que sofre com galactosemia, doença genética marcada pela incapacidade de metabolizar a galactose. Também tem um déficit neurológico causado pelo atraso no parto. Silvia é mãe de duas meninas, Luana e Amanda. Segundo ela, enfrentei no começo muitos medos e inseguranças, como qualquer mãe que descobre que seu filho ou filha é especial. Mas hoje, hoje eu amo a Luana incondicionalmente e ela é uma das razões do meu viver. Sempre que pode, Silvia Bravanel leva suas filhas todas para todos os encontros, para viajar para fora do país, para festinhas no SBT e até para o trabalho. Silvia sempre fez questão de mostrar à filha como ela é e sempre teve muito orgulho. A família Bravanel, sempre que pode, chama Luana e ela está lá junto, brincando com os demais netos e sobrinhos. E aí, tem alguém na sua rua, na sua família, passando por essa situação, que tal mostrar esse vídeo para ela e mostrar que apesar da dificuldade, a gente pode ser feliz. Bloco Social.